Música Foi publicado o edital para inscrições de projetos de extensão universitária para 2015. São convocadas a apresentarem propostas de desenvolvimento de programas e projetos no âmbito da extensão universitária às instituições federais, estaduais e municipais de ensino superior. O Programa de Extensão Universitária do MEC para 2015, Proeste, é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária, com ênfase na formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão. Para mais informações, www.mec.gov.br. Hoje pela manhã, o Grupo de Psicanálise de Uberlândia apresentou na Casa da Cultura o projeto Psicanálise e Cinema. Durante o encontro, a psicanalista Denise Goulart e o jornalista Márcio Alvarenga divulgaram os objetivos do projeto que acontece a cada dois meses. A qualidade de uma obra de arte depende do contexto e está nos olhos de quem a vê. É sobre esse tema que o cineasta do Irã, Abbas Kiarostami, roda seu primeiro filme fora do país e legitima sua homenagem à Itália. Os problemas de relacionamento de um casal amplificado pela concha acústica, que é a história da arte europeia, será exibido e comentado amanhã no projeto Psicanálise e Cinema. O projeto, que discute filmes por psicanalistas, desenvolvido desde 2006 em Uberlândia, é realizado a cada dois meses por um grupo de 12 psicanalistas locais. Aberto ao público, o evento previsto na Casa da Cultura, às 19h, amanhã, leva à reflexão e conta agora com o jornalista convidado, Márcio Alvarenga, como comentarista. Foi um convite muito honroso de uma querida amiga, Ana Patrícia, e que realmente me dá muito prazer, porque o cinema é parte integrante da minha existência. Então, quando você vai falar sobre cinema, você está falando alguma coisa de um grande prazer. E falta pouco para o início da Copa do Mundo e os colecionadores de figurinhas fazem de tudo para completar o álbum do Mundial. Em uma praça da região centro-sul de Belo Horizonte, centenas de pessoas transformaram o espaço em uma grande feira de escambo. Todos aqui têm uma missão, completar o álbum. Porque eu nunca completei um álbum. E para mim, a minha grande paixão, para eu mostrar para os meus filhos, para eles mostram-se para os meus filhos. E esse ano, a Copa do Mundo trouxe de volta ao velho hábito. Colecionar figurinhas, um passatempo que não tem idade. E, pelo visto, já está virando o programa preferido de muita gente nas manhãs de domingo. Uma grande confraternização. E tem sempre aquelas mais difíceis. Não é mesmo, Gabriel? Sim. É, eu cheguei ela agora. Neymar. Neymar é difícil? É. E a mãe, Ana Paula, teve que programar os gastos com as figurinhas dos dois filhos. A gente negocia com as crianças, né, um valor por semana. E a gente dá a eles esse valor. E incentiva também a troca, né, com os amigos, na escola, trazendo nas pracinhas para não ficar um valor exorbitante da gente tirar do bolso da gente. Para ela, o álbum e a troca de figurinhas têm uma função pedagógica nesse mundo de tanta tecnologia. O mais velho, o Gabriel, gostava muito de ficar no computador. Ele largou um pouco os jogos de computador por causa da Copa. E a emoção de completar o álbum? A essa nem se fala. Muito gratificante, porque a gente batalha, né, a gente compra figurinha, vem cá, troca, tem o contato com as outras pessoas. Tem pessoas que são muito boas, dou a figurinha, depois que acaba o álbum. Muito bacana, além de você trocar, tá completando seu álbum, é interagir com as pessoas, fazer amizade. Valeu a pena? Muito, muito, valeu muito a pena. Álbum terminado, e agora? Olha, dá vontade até de começar hoje, que fica um vazio na vida da gente, né? Vai começar outro álbum. Vai começar outro álbum. E o nosso TVU Notícias de hoje termina aqui, lembrando, amanhã, sexta-feira, a gente volta às seis e meia da noite. Obrigado pela audiência, boa noite, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho